Quem é essa rapariga aqui que tu puseste like na foto? O que é que tu fizeste como assim? Quem é essa rapariga que tu puseste like na foto dela? Como assim não conheces ela? Como assim não conheces ela? Então pusestes like então por quê? Por que que puseste like então na foto dela? O que é que se passa? Como é que tu não sabes quem é? Por que que tu puseste like na foto dela? Qual é a prima? Desde quando tens prima branca? Qual é a prima do Brasil? Na tua família tem brasileiros? Como assim a prima do Brasil? Na tua família tem brasileiros? Quem é essa rapariga que tu puseste like assim? Como assim a prima do Brasil? Mas eu vi que estavas aqui a dormir e vi que é a última página que estava aqui aberta no teu telefone. Estava precisando vir pegar e é o que eu vi aqui. E minha prima é do Brasil? Como assim prima do Brasil? Não faz isso. Não, eu não quero saber. Vá de me dizer quem é essa... Eu não quero saber. Obrigado.